E os gringos lá da patazona agora vamos aprender o boi das maraguinhas, lá da patazona, hein? Chão! 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 Caralho! Eu não corto esse cabelo do aninho, cadê ele? Cadê ele? Ei, ô! Não deu do céu! Não deu do céu! Calma, cara! Caralho! Caralho! Perfeito! Egipto, chão! Filma o gringo da patazona, hein, cara? Calma! Se liga no corte de cabelo do amigo aqui! Filma no geral! Calma! Vai, Dio! Aqui, ó! Hello! E aí? Quero que o cabelo do jaca! Quer ser do jaca o cabelo dele! Porra, cabeçudo Porra, cabeçudo